Aeroportos reforçam o controle para evitar a chegada do ebola aqui no Brasil. Passageiros vindos da Guiné, Libéria e Serra Leoa recebem orientações sobre a doença e o tratamento. Pesquisa mostra que em 10 anos aumentou a renda da mulher e que a trabalhadora do campo contribui mais com o orçamento familiar. E veja também, Brasil faz leilão para contratar energia de reserva a partir de fontes como a do sol e dos ventos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Pesquisa da Embrapa aposta em uma outra fonte de biocombustível, o pinhão manso, que pode produzir até 3 vezes mais óleo do que a soja. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As mulheres estão ganhando mais? É o que mostra uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. De 2000 para 2010, o aumento real do rendimento médio das mulheres foi de 12%, enquanto dos homens, de quase 8%. É dessa chácara na cidade de Braslândia, no Distrito Federal, que Noilde tira sozinha o sustento dos nove filhos, desde que se separou há seis anos. De lá para cá, ela se capacitou e investiu na produção agroecológica, aquela que não agride o meio ambiente. O resultado de tudo isso? Maior renda e mais qualidade de vida. Eu cheguei a trabalhar 10 reais por dia e eu tinha que sustentar meus filhos com aquele dinheiro. Hoje mudou muito porque eu tenho meu dinheiro no meu bolso, eu vou no mercado, né, para fazer compra. Na época do morango eu tenho que comprar a embalagem, eu tenho dinheiro para comprar, eu compro muda. E dar alimentação, só isso você ter o dinheiro para você ir no mercado, isso já muda muita coisa. A história de Noilde se repetiu entre as brasileiras na última década. É o que mostra uma pesquisa do IBGE com base no último censo de 2010. Em 10 anos, as mulheres tiveram maior aumento de renda que os homens, estão cada vez mais sendo chefes de família e estudando mais. Essa é a primeira pesquisa sobre gênero no país. O estudo mostra que as mulheres são a grande maioria no ensino superior e que de 2000 a 2010 tiveram um aumento real de 12% na renda, enquanto os homens, de 7,9%. O número de casas que tem a mulher como a principal responsável também aumentou. Passou de quase 25% no ano 2000 para 38% em 2010. A pesquisa também mostra que cresceu a contribuição da mulher do campo no rendimento familiar em quase 18 pontos percentuais em 10 anos. Já em relação à mulher da cidade, esse crescimento foi de 8 pontos percentuais. Mas a desigualdade entre os salários de brasileiros e brasileiras ainda é um desafio para o país. Em média, os homens ganham por mês R$ 1.587,00 e as mulheres R$ 1.074,00. A sociedade, de uma forma geral, ainda insiste em manter essa discriminação inaceitável entre homens e mulheres. Porque o que nos diferencia? A única diferença é a biológica e a capacidade reprodutiva. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, continuar sendo estruturante da discriminação, do preconceito. Então, esse é um desafio que nós temos que romper. A pesquisa traz outros dados sobre educação, família e mercado de trabalho por estado e por município. O estudo completo está no site do IBGE. Para evitar a chegada do ebola aqui no Brasil, aeroportos reforçam o controle. Passageiros vindos da Guiné, Libéria e Serra Leoa recebem orientações sobre a doença e o tratamento. As medidas já estão valendo no aeroporto de Guarulhos. Este ano chegaram ao Brasil 529 viajantes vindos de Serra Leoa, Guiné ou Libéria. Países que registram um grande número de casos de contaminação pelo vírus ebola. Eles são uma parcela pequena das 40 mil pessoas que todos os dias desembarcam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A partir desta sexta-feira, os passageiros que tenham estado nos países africanos com mais casos de ebola vão ser encaminhados ao posto da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no aeroporto de Guarulhos. É uma medida que, sem criar nenhum transtorno, nem fazer nenhuma medida inefetiva em aeroportos, procura buscar esse pequeno grupo que chega, prestar uma informação valiosa para eles de que podem procurar a unidade de saúde, é o primeiro sintoma, que não precisa pagar pelo atendimento médico no Brasil. E, ao mesmo tempo, dá também uma forma rápida e precisa e objetiva de comunicação dele com a equipe que o vai atender de maneira a evitar as dúvidas que poderiam ocorrer pela dificuldade da língua. Os viajantes vão informar aos agentes da Anvisa se tiveram contato com pessoas contaminadas e se tiveram febre, diarreia e outros sintomas de contaminação por ebola. Eles vão receber um formulário impresso em português, inglês, francês e espanhol que deve ser apresentado na unidade de saúde caso eles venham a apresentar os sintomas. Eles também vão receber informações sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. Elas precisam ter a segurança de que poderão procurar o serviço de saúde, a UPA, o serviço de saúde mais próximo no Brasil e que serão acolhidas. Nenhum caso de ebola foi registrado no Brasil. Um passageiro vindo da África apresentou sintomas no período de incubação, mas exames médicos descartaram a doença. O fluxo de viajantes entre os três países com maior número de casos e o Brasil é pequeno e não existem voos de Serra Leoa, Libéria e Guiné para cá. Por isso, segundo o Ministério da Saúde, o risco de contaminação por ebola no Brasil é pequeno. O número é muito pequeno mesmo de pessoas que entram no país. Então nós identificamos que nós poderíamos trabalhar com maior acurácia, ou seja, com um olhar mais fino, mais cidedino para poder trabalhar esse tema de informação. Começa amanhã em vários estados brasileiros a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. A meta é imunizar 150 milhões de bovinos e bubalinos. Nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Sergipe e aqui no Distrito Federal, a vacinação deve ser feita nos animais com idade abaixo de 24 meses. Já no Amapá, será a primeira vacinação anual de todo o rebanho. O estado de Santa Catarina não está no calendário, por já ser reconhecido como zona livre de febre afitosa sem vacinação. Passam a valer a partir de amanhã os novos limites mínimos de velocidade da internet banda larga, que devem ser seguidos pelas operadoras. Agora elas deverão garantir em média 80% da velocidade contratada pelos usuários. Todas as informações estão no site da Anatel. Mais de 8 milhões de estudantes vão fazer as provas do Enem nos dias 8 e 9 de novembro. Este ano, uma novidade. Travestis e transexuais vão poder usar o nome social para fazer a prova. Pela primeira vez no Brasil, travestis e transexuais vão poder usar o nome social para fazer a prova do Enem. O nome social é aquele que a pessoa atende, mas não está na identidade. Em todo o país, 95 pessoas vão usufruir desse direito. Em entrevista pela internet, Rafael Vist conta que, quando fez o exame pela primeira vez, em 2012, não teve essa oportunidade e sofreu preconceito. Eu fui para o exame, para o dia do exame, e aqui eles dividiram por sexo e por ordem alfabética. Quando eu entrei na sala, tinham 39 rapazes com o nome meu civil e a única mulher dentro da sala. Quando eu entrei, até as pessoas, os próprios meninos que iam fazer a prova, eles falaram, não, mas essa moça está no lugar errado, ela não tem que estar aqui. E aí, eu sabia que o meu nome era aquele, infelizmente, né? Eu fui, falei com o aplicador da prova, e daí o aplicador, acho que não estava preparado, falou, não, o lugar dela é aqui mesmo. Aí, algumas pessoas, ah, então já entendi, começaram a dar risadinha, enfim. E aí, eu acabei me desconcentrando toda, porque é uma prova extensa, né? É um vestibular, o Enem. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a nova medida permite maior inclusão social. Isso é muito importante, porque garante a população de travesti, transexual, que tenha respeitado a sua identidade de gênero, né? E assim, evitando constrangimentos. Pessoas com deficiência também têm direitos assegurados nos dias das provas do Enem. O atendimento especializado é uma opção para pessoas com alguma deficiência, como baixa visão, cegueira, surdez, alguma limitação física ou intelectual. Ao todo, mais de 76 mil pessoas nessas condições vão fazer o Enem esse ano. Desse total, cerca de 36 mil pediram algum tipo de atendimento especializado para o dia da prova. Grande parte das solicitações foi para fazer o exame em sala com acesso facilitado. Foram quase 8 mil pedidos para fazer uma prova ampliada, aquela com letras maiores. Candidatos também pediram o uso de mesas adaptadas e apoio para transcrição de texto. Outros pedidos são para a realização de prova em braile, intérprete de libras e leitura labial. O atendimento específico também é oferecido a mulheres grávidas ou que estão amamentando. A estudante Patrícia Lima nasceu com baixa visão por conta de uma doença que a mãe teve durante a gravidez. Nessa edição do Enem, ela vai contar com atendimento especializado. Se a gente não tem um apoio, uma sensibilidade adequada, nós teríamos muito mais dificuldade em realização dessas provas. Com a inscrição em mãos e os direitos garantidos, ela quer fazer uma boa prova. Assim, pretende conseguir uma vaga na faculdade e atuar na área de administração, que sempre quis. Ao conseguir a faculdade, eu poderia estar me profissionalizando melhor, ter mais conhecimento e ir se profissionalizando para o mercado de trabalho. O acesso ao atendimento diferenciado no Enem teve de ser solicitado pelo candidato no ato da inscrição. Só lembrando que a nota obtida no exame é requisito, por exemplo, para participar do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e também do programa Ciências Sem Fronteiras. Com a nota, é possível também se candidatar a vagas gratuitas de cursos técnicos. E o depoimento completo da Rafaelle, que você acompanhou agora na reportagem, está na página da TVNBR, no Facebook. Reduzir gastos e aumentar a sustentabilidade nas universidades federais. Um concurso vai premiar os projetos com as melhores soluções ecológicas para a economia de água e luz, por exemplo. Qualquer pessoa pode participar do desafio, que começa no dia 6 de novembro. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Bom, o pré-cadastro para passar a receber informações sobre esse desafio da sustentabilidade, promovido pelo Ministério da Educação, já pode ser feito. Qualquer pessoa pode participar e as melhores ideias vão ser premiadas. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Wagner de Souza, subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação. Bom, como que vai funcionar esse concurso e de que forma as pessoas vão poder participar e apresentar ideias? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite. Como que vão ser escolhidos as propostas vencedoras e quais são os prêmios? O Programa Desafio da Sustentabilidade está dividido basicamente em dois desafios. O desafio de como reduzir o consumo de água nas instituições federais de ensino e como reduzir o consumo de energia elétrica dentro das instituições federais de ensino. Qualquer cidadão poderá participar. A grande inovação nesse projeto é a questão da participação social. O projeto está alinhado com uma política nacional de participação social, também está alinhado com o programa de eficiência do gasto público do Ministério do Planejamento, com o programa de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia e com o programa com a agenda ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Então, a grande novidade é que as pessoas, ao colocar suas ideias, elas também poderão curtir essas ideias e comentar essas ideias. Perfeito. E as ideias apresentadas, elas vão ser colocadas em prática? A ideia é essa? Sim. A ideia é que, no final do desafio, uma equipe multidisciplinar, composta por técnicos e engenheiros formados entre as instituições, possam avaliar essas ideias, ver a questão da execuibilidade dessa ideia, não só a questão do custo-benefício, e a gente produzir uma cartilha que nós possamos disponibilizá-la não só a órgãos públicos do governo federal, como também os governos estaduais e municipais. É colocar disponível as boas práticas e as melhores soluções para a gente conseguir reduzir o consumo de energia e de água dentro das instituições públicas. O objetivo é justamente difundir esse tipo de prática? Sim, esse é o objetivo. Para que a gente possa estimular as pessoas a participarem, o projeto prevê uma premiação para as pessoas físicas, que chega a 20 mil reais, até 8 pessoas poderão ser premiadas, e ainda prevê recursos para as instituições federais de ensino poderem implantar algum desses projetos, dessas ideias, ou um outro que a instituição já possa ter. Perfeito. Subsecretário, muito obrigado pelas informações. E as propostas podem ser enviadas até fevereiro do ano que vem. A iniciativa vai premiar oito propostas de pessoas físicas. Mais informações no site do concurso na internet. Aline? João Pedro Neto, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. A capital sergipana vai sediar até o dia 9 de novembro a maior competição universitária das Américas, os Jogos Universitários Brasileiros. A abertura foi ontem à noite em Sergipe. 3 mil atletas de 26 estados e do Distrito Federal devem participar das provas. São 11 modalidades esportivas. Este ano, a novidade é a inclusão dos torneios de ginástica rítmica, tênis e vôlei de praia. As competições vão até o dia 9 de novembro. A Força Nacional de Segurança Pública vai receber reforço. Vão ser mais 101 policiais militares, 32 policiais civis e 117 bombeiros militares. Eles vão atuar em vários pontos do país. Antes de seguirem para as missões, recebem treinamento para aperfeiçoar técnicas e procedimentos operacionais. A partir de amanhã, as multas para vários casos de infrações vão aumentar. O objetivo é incentivar os motoristas a dirigirem de forma mais prudente. Quem tem os detalhes é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, muito boa noite a você e a todos. Aline, essas punições mais rígidas vão ser aplicadas àqueles motoristas que foram flagrados disputando corridas nos chamados rachas ou pegas e também aqueles que fizerem ultrapassagens irregulares. Quem vai explicar para a gente as novas regras é Pâmela Vieira, da Polícia Rodoviária Federal. Bem, por que é que se decidiu tornar mais rígidas as punições para esses dois tipos de infrações? Boa noite. Boa noite a todos. A Polícia Rodoviária Federal sugeriu essa modificação junto ao CONTRAN com base em algumas estatísticas de acidentes de trânsito. Nós notamos que 4% dos acidentes de trânsito são do tipo colisão frontal, que são decorrências de ultrapassagens indevidas. Aí esse número pode até parecer pequeno, só que esses 4% de acidentes representam mais de 30% das mortes em acidentes de trânsito. Aqui nas vias do Distrito Federal chega um número de 38%, ou seja, foi verificado que esse tipo de acidente tem um índice de letalidade muito alto. E para diminuir a quantidade de mortes nos acidentes de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal colocou essa sugestão. E essas punições mais rígidas, elas ajudam a diminuir o número de infrações e, consequentemente, o número de acidentes? Nós entendemos que sim. O Código de Trânsito é de 97, de lá para cá não houve alteração na maioria das multas. E nós entendemos que assim que as pessoas entendam que a punição é grave, que vai doer no bolso, elas vão mudar a sua postura, é o que nós esperamos. A mudança de postura leva em consideração a educação no trânsito, a repressão e a mudança de engenharia também. Vamos ver então como é que isso vai pesar no bolso das pessoas. Vamos conferir como é que vão ficar os novos valores dessas multas. A multa para quem ultrapassar em locais proibidos, como pontes, curvas ou em faixa contínua, vai passar de R$ 191 para R$ 957. Para ultrapassagens pelo acostamento, vai passar de R$ 127 para R$ 957. Já a multa para quem forçar ultrapassagem perigosa vai de R$ 191 para R$ 1.915. Quem disputar os chamados rachas ou pegas, em vez de pagar R$ 574, passa a desembolsar R$ 1.915. Além dessas punições mais rígidas, quais são as outras ações para tornar o trânsito mais seguro? Como eu falei, a questão da educação, da repressão e da engenharia de trânsito, é importante que as pessoas entendam que o trânsito é uma responsabilidade de todos. Então, nós esperamos que a postura dos condutores se modifique. Nós temos aí um número alarmante, mais de 100 pessoas por dia morrem nas nossas rodovias federais e a gente quer diminuir esse número em até 50%. O melhor seria que ninguém morresse, são vidas que são ceifadas, famílias que são destruídas e também isso acaba impactando até no sistema público de saúde. Então, a gente pede para que as pessoas não cometam esse tipo de infração, não por medo da punição, mas para preservar a sua própria vida e a vida de outras. Então, muito obrigado, Pamela Vieira, da Polícia Rodoviária Federal. E uma informação adicional, o motorista que disputando um racha ou pega, provocar um acidente com morte, também vai ficar sujeito, além da multa, a uma pena de reclusão que pode chegar a 10 anos. Aline. Carandina, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo. Moradores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, receberam nesta sexta-feira mais de 300 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. São casas destinadas a famílias que vivem em área de risco no município. Só no Mato Grosso do Sul foram contratadas 62 mil unidades habitacionais e entregues mais de 33 mil. Em todo o país, o programa contratou mais de 3 milhões e meio de moradias e entregou mais de 1 milhão e 800 mil casas, com investimento de 228 bilhões de reais. Um leilão realizado nesta sexta-feira vai contratar energia de reserva a partir de fontes como energia solar, a energia eólica gerada pelos ventos e biomassa, vinda de resíduos urbanos e lodo de estações de tratamento de esgoto, por exemplo. É a primeira vez que a energia solar entra nesse tipo de leilão. 31 empreendimentos venceram na área de energia eólica, com preço de venda médio de R$ 142,00, para os estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí. No setor de energia solar, também foram 31 empreendimentos vencedores, com preço de venda médio de R$ 215,00, para São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás, Paraíba e Ceará. O leilão não teve nenhum lance para a venda de energia à biomassa. O início do fornecimento é previsto para outubro de 2017, com prazo de suprimento de 20 anos. E uma outra fonte de biocombustível está na mira das pesquisas da Embrapa. É o pinhão manso, com capacidade de produzir até três vezes mais óleo do que a soja. Uma árvore grande, resistente e capaz de produzir óleo para ser transformado em biocombustível. Este é o pinhão manso. Há seis anos, a Embrapa criou um banco genético com mudas coletadas em todo o país. Essas plantas passaram por um tempo de avaliação e as 40 variedades mais interessantes foram selecionadas, cruzadas entre si e plantadas. Agora, a Embrapa vai acompanhar o desenvolvimento do pinhão manso melhorado geneticamente. Com essas plantas, pretendemos avaliá-las em diferentes regiões, buscando selecionar uma cultivar ou uma variedade comercial que seja mais promissora para a produção de óleo nessas diferentes regiões. Além de produzir óleo para biocombustível, a sobra não tóxica do pinhão manso pode ser usada na alimentação de animais, agregando valor ao produto. A pesquisa na Embrapa deve levar entre sete e dez anos para ser concluída. Embora seja responsável pela maior parte da produção de biodiesel, a soja é considerada como sendo de baixa produtividade, gerando 500 quilos de óleo por hectare. A expectativa da Embrapa é que o pinhão manso possa produzir três vezes mais, com 1.500 quilos de óleo por hectare. Mas, para chegar a esse resultado, o fruto precisa atender a alguns critérios. Estamos buscando a resistência à doença. Nós sabemos que em uma planta que vai ser cultivada para a produção de biocombustível, é importante que o custo de produção seja baixo. Então, se selecionamos plantas que já sejam resistentes à doença, nós diminuímos o custo com o uso de defensivos agrícolas no controle de doenças ou mesmo de algumas pragas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. E aí